Música Ei, Brasil! Chegamos! Aqui estamos nós, né? Pra fazer da sua noite aí mais agradável, porque esse é nosso compromisso, né, Lígia? Nosso compromisso é levar entretenimento de qualidade e alegria extrema ao seu lar, aonde quer que você esteja assistindo, via web, com essa tecnologia moderna. Em qualquer lugar, através do YouTube, né, das redes sociais, a gente tá conectado com você aí de casa, não só aqui pela TV, como em todas as plataformas. E isso é prova de amor, né? Prova de amor, como a gente é plataforma, Mico. Ó, temos muita coisa bombando no programa de hoje. Nem adianta reclamar não, tá, gente? Se alguém for falar, Anitta, de novo, que culpa temos nós? Se ela não para, não para, não para, não para, não. Não, Anitta fez aquela balada, né, foi na balada lá, onde a gente contou do Scooby, do Entreveiro, mas rolou muito mais água debaixo dessa ponte. Rolou um after. A senhora que tá aí me assistindo, senhora sabe o que é esse after? É a balada da madruga, é a hora do tinhoso, como diria a Márcia. É a festa na madruga e teve gente nessa casa que tá dando o que falar. Vamos falar disso aqui no programa e tem mais. Olha, temos muito mais uma entrevista exclusiva com Maria da Paz, brincadeira, com o Juliana Paz, que nos contou aí detalhes dessa personagem que caiu no gosto popular, né, Lígia? Nós aqui amamos a Maria da Paz. A gente ama. E sou doida pra experimentar uma fatia daquele bolo que ela fala toda vez, esse é o especial de minha avó que fez a receita, eu quero comer. É uma tremenda sacanagem, realmente, porque você só quer comer bolo. Eu amo doce, né? Dá muito doce, também não. Então, sou suspeito pra falar. Aqui é uma doce, eu vou contar pra quem tava em casa, aquele trem que você tá comendo aqui, ele parece que ele faz um trem horroroso, só pra não dividir. Vamos falar também, ô Franklin, a esposa do Catra contou, é... Esses encontros, ela tá tendo sonhos à noite, só que os sonhos dela são muito reveladores. Eu lembro daquele dia, um dia que a Márcia falou sobre a diferença, eu só lembro da parte do sonho telúrico, tinha um outro tipo de sonho. Mas os encontros parecem real, diz que o cara tá dando até dicas nos sonhos. Pois é, Ligia, ela teria recebido aí o que a gente chama de mensagem do além. Então, a nossa sensitiva, Márcia Fernandes, vai explicar essa história, mas não vai ser agora, vai ser depois, né? É, daqui a pouquinho. A gente vai pro intervalo básico, você não vai sair, né? Volta com essa música animada, eu já fico... É, a gente já não se controla, já quer sair da cadeira. Mas eu estou muito curioso pra saber o que está reservado aí pra escorpião essa semana. Não, mesmo assim, né, querido? Porque a gente começou animado, dependendo do que a sensitiva falar... Muda! Curado abaixo, vai ficar todo mundo aqui chorando as pitangas. Tá boa a coisa aí? Tá, tá boa a coisa aqui pra esse final de semana aí. Essa quinta, hoje, até domingo. Arianon, a impulsividade e o nervosismo irão tomar conta do seu trabalho, mas não se deixe levar pela ansiedade. Analise todas as situações e evite se envolver no contexto geral. Menos briga, menos confusão. Salmo 2, banho, hortência pra sabedoria. Touro. Ai, gente, juro que eu... Juro que eu estou fazendo. Aproveite pra fazer os exames anuais e marque um check-up. Daurino, tá na hora. Bom momento pra passeios. Agitar a sua vida social e seu círculo de amizades. Salmo 133 e folha de manga pra alegria. Lígia, gêmeos. Você estará animado no amor e mais empático. Estará mais atencioso nos negócios e receptivos pra novas parcerias, hein, Lígia? Uhul! Salmo 45, banho, jasmin, pra autoestima. Câncer. Com sua experiência e conhecimento, conseguirá deixar fluir de maneira legal os seus projetos financeiros. Excelente proposta de negócio. Você poderá, inclusive, montar algo essa semana. Salmo 41, banho, canela. Leão, procure se lembre mais um pouquinho de ter jogo de cintura. Seja flexível com as situações contraditórias que vão surgir agora nesse período. Busque ter mais compreensão e aprendizado nesse final de semana. Salmo 95, o banho, carqueja pra quem quer compreender melhor as pessoas e as coisas, né? Virgem, cuidado com intrigas e muita inveja no seu ambiente de trabalho. Vai! Proteja-se e saiba-se manter mais segredos dos seus objetivos. Fica quietinho. Bom período para passeios, culturais e viagens. Salmo 7, e o banho, capim, cidreira, contra a inveja, Franklin. Vamos começar falando aí da bailarina, né? Lembra quando a gente falou aqui na segunda-feira da Anitta ter ido numa boate no domingo, né? E o Pedro Scooby ter aparecido ali naquela boate, lembra disso que nós falamos aqui? Lembro que a Jojo foi até falar. Exatamente. Cara, vira de costas. A Jojo fez a amiga mesmo, que é, e foi lá, deu um toque no Scooby pra que o Scooby se afastasse pra não causar o constrangimento. Segundo foi noticiado aí pelo site Extra, né, o Carioca, a Anitta teria dado uns beijos na bailarina nessa boate no domingo. Na boate mesmo ou depois na festa? Na boate. Elas teriam se beijado lá na boate, segundo o site divulgou. Só que essa ficada das duas não é algo recente. Isso já teria acontecido lá atrás. E todo mundo sabe, não é um assunto velado, a Anitta nunca escondeu isso de ninguém. Ela já fez aí... Ela gosta de meninas e meninos. Gosta de meninas e meninos e já se relacionou com mais de uma pessoa, né? Ao mesmo tempo. O mais conhecido amor a três, sexo a três. Menage a truá. Exatamente. E aí, ela até falou no programa dela, Anitta entrou no grupo, algumas semanas atrás, sobre isso. Ter uma terceira pessoa na relação pra dar uma apimentada. E segundo o que o jornal disse, essa terceira pessoa seria aí a Ohana LeFundes, que é o nome da... Ohana? Ohana LeFundes. Ohana. A bailarina. E segundo o que eles disseram, é Anitta, Pedro Scubi e Ohana. Ohana. Tô ohaneada com essa história. Ó, se você parar pra pensar, virou o que vai acontecer. Vou ligar pros meus amigos aí, ó, Rogério Flauzino do Jota Quest, o pessoal do Skank. Por quê? Porque o cantor vai saindo assim, ó, viajando muito com a banda e depois vai acabando trocando os namorados por um bailarino, por alguém. Brincadeiras à parte, eu lembrei da Ludmilla, né? Que tinha a história dela com a namorada dela, que é bailarina, e depois firmou a relação e ela assumiu esse namoro. A Anitta, não faço a menor ideia se é, mas se tem desde 2017, né? Então, dois anos que elas estão namorando. Tá aqui do lado. Essa é a Ohana? É. O vídeo tá na tela aí, porque as duas protagonizam ali no palco. Cenas mais quentes. Enfim, as coreografias da Anitta são coreografias mais ousadas. Nunca mais eu vou olhar isso com os meus olhos. Então, elas arrebentam. Eu preciso saber da cara da Ohana, que toda vez eu vou olhar e falo, não, será que esse dia... Ah, não, mas a Anitta tem essa performance no palco, não só com a Ohana, mas com todas as outras bailarinas. Acho que a Aline, o nome da outra bailarina dela, com quem ela dança também, aquela música da Untal, lembra? Que elas dançam juntas. Agora me fala um negócio aqui. Então, diz que já teve até uma aventura entre ela, a bailarina e o Pedro Sculpe, ok? Entendemos isso. Gente, vocês estão me fazendo ficar com dó desse Pedro Sculpe. O bichinho tá muito lascado. Por quê? Ele foi levado, viajou, fez isso. Agora, porque eu achei que ele tava perdido na fita. Tinha que agradecer. Porém, tritando, todavia. Olha, você é um tarado mesmo, hein, escorpião. Duas mulheres lindíssimas, maravilhosas. Tem mais o que colocar a mão. Quer uma água pra refrescar? A cuíssima é sempre bem-vinda. Que ótimo. Vai tomar na sua cuíssima aí. O bicho tá quente aqui hoje, minha filha. Mas, enfim, o Pedro teve essa história lá do namoro. Mas, é prova de que o bichinho não tá bem, eu acho. Ele deve ter ficado bem apaixonado e ter colocado muita coisa em xeque pra esse namoro rolar. Porque em uma semana teve a boate, teve o povo falar que ele pediu pro DJ falar, tipo assim, pra Anitta ouvir que ele tava lá dentro. E aí ele até postou um negócio, tava dando muita satisfação. Postou falando aí, ó, não pedi pro cara falar meu nome. E nas últimas 24 horas, disse que ele foi flagrado beijando uma menina no Rio de Janeiro também. Fez a fila andar, então. Não sei, esse negócio, foi numa balada aqui em São Paulo. Eu vou descobrir quem é. Me descobre a balada, gente, pra eu descobrir onde é. Bruno que falou que é em São Paulo. Mas a vida continua. A Anitta já tava no próprio domingo, no mesmo local em que eles se encontraram, beijando uma outra pessoa, que era, seria ali no caso a... A fila da galera também errou, a escada é rolante, né? Que roda rápido mesmo, que isso? Não, mas Caim, os dois estavam juntos ali. Se curtiram ao máximo pelo que a gente viu. Então, não deu mais certo, vida que segue. Ainda rolou o estresse daquela entrevista que ele concedeu pro Léo Dias, que acabou, na minha opinião, já falei isso aqui, dando detalhes demais, né? Eu acho que isso incomoda. Se eu estivesse no lugar dela, por exemplo, eu estaria incomodado, porque era algo muito íntimo, e ele acabou soltando isso. Então, acho que isso só reforçou pra que a fila andasse de vez. Nossa. Pra que você não olhasse pra trás com nenhum arrependimento, ou do tipo, vou voltar e aí... Você que fica aí em casa, às vezes, triste, que aquele encosto foi embora, aquele homem que já não te dava valor. Toda história, dá pra gente tirar um bom exemplo. Nessa história aí, a gente fala, tá, quer saber? Não quer, tem quem quer. Não deu, vambora, agradecer, como é que é que eu aprendi ontem, né? Por estarmos vivos, a tal da gratitude. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês que a Anitta realmente não tem papas na língua, que abriu um show já mandando recado pra geral, na lata. Pá! Mas daqui a pouco que tem delírio. O recado foi feio, né? Olha, o recado, na verdade, foi o seguinte. Ontem, né, terça-feira, dia de Anitta, entrou no grupo, que é o programa dela no Multishow. E aí, o que acontece? Uma das atrações do programa da Anitta ontem, era a cantora Lecha, e é do conhecimento de todo mundo que Anitta e Lecha, lá atrás, tiveram uma certa rivalidade. Essa rivalidade já foi esclarecida tanto pela Anitta quanto pela Lecha, né, que foi uma coisa criada. E ontem, ao anunciar a Lecha no seu programa, Anitta não perdeu a oportunidade de mandar um recado. Mas é aquele recado que poderia ser chamado de indireta, mas uma direta direta. Mas essa ensina como ninguém, Lígia. E aí, como nós estávamos falando aqui, ela ontem, ao anunciar a entrada de Lecha no seu programa, Anitta entrou no grupo, ela acabou falando aí, né, sobre o que seria uma indireta pra Camila Fialho. Você sabe que eu fui entender um pouquinho depois, mas até fiquei pensando, gente, alguma coisa aconteceu, porque essa mulher foi no aniversário dela, vamos ver o que ela falou e depois a gente comenta. Mostra. Ela, cuja carreira nasceu como um projeto de acabar com a minha. Mas o que acabou foi a carreira de quem teve esse projeto. E nós viramos grandes amigas. A Sapequinha, que acumulou hits nos últimos anos, que está estourada nas paradas de sucesso, e minha amiga, Lecha. Maravilha, né? Ela veio como um projeto. De acabar com a minha carreira. Mas aí eu não sei se eu concordo não, em todo sentido, sabe assim, como se falasse alguém fosse, eu sei que são amigas, mas prosianos, se tivesse um camarim, eu falaria a mesma coisa. Como se fosse apresentar e falar, vamos vir aqui o fulano de tal, que o projeto foi me detonar. Eu entendo, nem entendo direito, mas imagino que ela queria ter mandado o recado pra menina. Mas acaba até desmerecendo a outra, que tá lá fazer, que bom tudo. Agora, é a tal da Camila Fialho, que foi no aniversário dela? Exatamente. A Camila Fialho, pra quem não sabe, pra quem não se lembra, é a ex-empresária da Anitta, onde teve aquele processo, né, que ficou, acho que, se eu não me engano, por sete anos, não, ou menos até, foi um pouco menos. O sete, na verdade, era o valor da dívida, que era uma indenização de sete milhões que ela tinha pedido, e no fim das contas, foi feito um acordo de nove milhões, a Anitta teria desembolsado ali nove milhões pra esse acordo. E aí, o que acontece? Na época, eu me lembro claramente, a Anitta estava naquele processo de galgar espaço na TV, estava crescendo, né, ela veio com a Camila Fialho, e aí não demorou muito tempo pra que ela rompesse com a Camila e criasse as próprias asas. Com isso, veio a Lecha. Então, quando a Anitta fala de um projeto pra destruir, pra derrubar a minha carreira, não é nem desmerecendo a Lecha, mas é porque ela também estava, estava um pouquinho à frente, mas estava começando, entendeu? Então, a ideia é que tivesse uma menina também ali pra disputar com a Anitta. Criaram essa rivalidade, de fato, na época, ela existiu, tanto que a Lecha era questionada sobre isso, a Anitta também, e depois de muito tempo, a Lecha também rompeu com a Camila Fialho, e aí ficou claro que nenhuma tinha nada contra a outra, né? Então, esse foi o desfecho da história. O que ninguém entendeu é porque, como você disse, a Camila Fialho estava na festa de aniversário da Anitta, que aconteceu em março desse ano, e aí deu um nó na cabeça das pessoas, porque elas fizeram um acordo, a Camila Fialho estava na festa dela em março, e aí ontem ela manda essa indireta, então tinha feito as pazes, não fez, rolou uma confusão na cabeça da galera. Ai, gente, que confusão mesmo, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, fazer show, fazer sucesso, virou um mês só de escândalo. Eu vou querer até saber da massa, o que será? Isso é a nuvem preta na cabeça? Porque o problema, hoje em dia, pensa bem, é como se a gente fosse falar aqui do nosso programa, se um dia, o assunto sobre o tricotando, formos nós, isso aqui acaba. Acaba na hora. Porque as pessoas vão esperar e tem uma briga, se não tem, o negócio acabou, o assunto tem que ser as coisas. Então o artista, a menina é cantora, tem que lançar música, a gente ficou falando dela aqui bem pra caramba, minha opinião, no dia do, quando está lançando e fazendo parcerias internacionais, se não vira um negócio onde as pessoas vão virando notícia só por coisa que deu errado, ou que faz errado, ou que está confusão, e aí confunde todo mundo, o público, eu acho que deve virar e falar, quer saber, vou ouvir outro som, ou vou fazer outra coisa. Porque você sabe que isso é verdade, é que ela está no crescente, no momento bom, mas está feio isso, eu achei tão feio isso, eu também, Lígia, achei feio. Eu acho que roupa suja, sei lá, tipo desse tipo de coisa, tem que ter advogados pra isso, você não precisa nem se expor, nem expor, ficar quietinha, malandro demais, que fala demais, você atrapalha na vida. Acho que tem coisas que nós não precisamos saber, o público, só isso eu acho. Eu sei que é ruim tudo o que aconteceu, mas sabe? Mas eu tinha resolvido, pagou, levou a menina, é uma rendição, o que queremos saber é das músicas novas. Agora, por exemplo, o que nós vamos contar agora, ainda gera mais um babado. Na hora que, teve essa, eles foram na boate lá no domingo, aí dessa boate, teve uma festinha antes, né, de ir pra boate, delícia, na casa da Anitta, uma esquentinha, essas festinhas esquentam, aí foi lá pra balada, e que na hora saíram, voltaram, foram pra casa dela, continuar a festa. E aí rolou um babado, aquele jogador de futebol, Gabigol, e qual foi o babado? Conta a você. Na verdade foi o seguinte, o Gabigol, a gente chegou até a falar aqui, acho que semana passada, que o Gabigol está aí, desde 2017, ensaiando um namoro com a Rafaela Santos, que é a irmã do Neymar. Do Neymar, da Franja. Então tem épocas que a gente tem praticamente certeza de que os dois estão namorando. Eles mandaram os recados, o amor, o postagem. É, troca de mensagens ali, e mensagens que tem sim, um sentimento, claramente, de namorado. E aí o Gabigol apareceu, não só no domingo, como ontem, na casa da Anitta, na festa, em comemoração ali, confraternizando entre amigos. O David Brasil fez um registro, né, e acabou mostrando o Gabigol, o Gabigol aparece. E aí foram questionar para o David, o que o Gabigol estava fazendo lá, um torcedor do Flamengo, se ele tinha treino na manhã seguinte. O David que tinha postado esse vídeo, foi e apagou. Só que, isso foi o suficiente, para que as pessoas começassem a questionar aí, se o Gabigol estaria ficando com a Anitta. Aí eu já, confesso que eu vi isso, já achei um, um certo exagero, porque também não, não é porque a pessoa está na casa da Anitta, que a pessoa tem que ficar com a Anitta, porque já virou uma coisa automática, né, todo mundo passou pela casa da Anitta, vai ficar com a Anitta, não é assim que a coisa funciona. Mas é por causa dessas notícias que a gente também ajuda a dar. Fala o seguinte, vamos ver o que o David Brasil contou e aí a gente vai entender um pouquinho mais também. Segura, meu amor, segura! E aí, hein? Qual será o próximo capítulo de Anitta, aqui no Tricotando? Bom, esperamos aí ansiosos, porque a Anitta sempre dá o que falar, seja com a bailarina, seja no programa dela, seja com o Gabigol, enfim, com quem ela quiser, ela vai causar, né, ou por onde ela passar. Falamos outro dia aqui, do Gabriel Diniz, lembra? Lembra? Foi a Simone da Simone. A Simone teve, a namorada dele também, acabou tendo um sonho, ela esperava ter esse sonho. E a Silvia contou pra Fábio Oliveira, né, nossa amiga aqui do Tricotando, que teve esse sonho tão esperado com o Catra. Na verdade, ela não sabe nem dizer se esse sonho, se ele foi um sonho mesmo, porque parece ter tido uma confusão ali e por alguns instantes ela acha que aquilo foi real, né, porque ele veio pra dar um recado. e acho que isso a Márcia vai poder explicar direito. É, eu ia falar, primeiro só faltava o senhor me vir pra falar o quê? Quero namorar, fazer mais um filho? O Mr. Cata não tem jeito a gente lembrar dele, se não for com alegria e com bom humor, né, Catrão? E o recado tem a ver com os filhos. Total, isso que eu fiquei imaginando, se for falar o filho, até a bichinha descobrir qual deles. Começa a falar aqui? 32, né? Fernandinho, WL. 32 é sacanagem. Primeira coisa, ô Márcia, qual é a diferença, tipo, tinha o sonho telúrico e o outro é o? É o projeção astral. Projeção astral. Sonho telúrico é o sonho de psicologia. É aquele sonho que seus desejos, né, você realiza à noite. Não é o real. Nada a ver. Aí tem a projeção astral. Você viu o que ela falou? Que ela não sabe se viu, se ela estava no corpo, se ela foi beber água, se ela voltou. Então é assim, ela não sabe nem se é verdadeiro, se ela materializou o homem ou se é um sonho de projeção astral. Projeção astral, você sai do corpo por aqui, todo mundo faz. Pela pineal, pelo plexo solar umbigo, fica ligado no cordão prato e viaja por outros planetas, por outros mundos. De repente, ela encontrou com ele num plano astral aí e os dois conversaram. Super legal. super acontece, super bacana, ainda vindo de uma pessoa bacana e ela se diz evangélica. Ela não acredita na vida após a morte. Isso que eu acho mais legal, né, quebrando tabus. Então ela não sabe se realmente era ele pra pegar, assim, materializado ou se foi uma projeção astral. Pra mim, foi uma projeção astral, né. Isso é bárbaro. Isso acontece. A gente aprende a fazer. Existe aula de PA, inclusive, ou existe involuntárias. Ou ele quis vir, chegou até ela, esperou o momento do sono dela em que ela pudesse sair do corpo pros dois se encontrarem. Eu acho sensacional. Ai, mas faz pouco tempo. E daí? O cara veio, ele falou que ele tá muito feliz com como ela tá fazendo, que ela continua dando sequência nos projetos. Deu nome de música? Isso. E falando que ela tá tomando conta da carreira dos filhos, tipo, vai ajudar todo mundo a fazer músicas do pai e tal, da sequência, né, na carreira. Aí que eles estavam na dúvida, num trabalho que eles vão fazer todos juntos sobre as coisas do pai, qual que seria o nome. Diz que o cara falou até isso aí. Uma dúvida só. Tem como ela encontrar de novo? Tipo, se ela tem uma dúvida, quer trocar mais uma ideia. Tem, né? É uma coisa que a gente faz se a gente quer e tem como pedir pra fazer? Não. A gente não tem acesso a outros mundos na hora que a gente quer, infelizmente. Mas, projeção astral, você pode treinar e pedir. Treinar e pedir. Pode acontecer, mas não é assim tão fácil. Você tem que estudar, é um estudo de como sair do corpo conscientemente. Porque normalmente, 99,9% faz inconscientemente. Então, não é assim, olha, eu quero ver minha mãe hoje. Não é assim. Primeiro que a tua mãe tem que estar no mesmo, no mesmo, como é que fala? Sintonia tua naquele dia. Sabe? Não é assim. Ah, vou ver. E você tem que aprender a fazer projeção astral. Aí sim, você coordena. Mesmo assim, é difícil. Legal, hein, gente? Ah, eu quero saber como é que a gente faz. Imagina, você está com saudade de alguém? Dá pra encontrar. Legal ele ter dado um recado. Libra, cuidado com gripe, intoxicações alimentares e problemas respiratórios, pois sua saúde estará mais frágil nesse período. Busque descansar um pouco. A mente, inclusive, né? Salmo 54, o banho é hortelã pra levantar tua energia. Escorpião Franklin, eu. cuidado com as divergências de pontos de vista. Não se sinta desafiado. Tá? Olhe com ângulos diferentes qualquer questão pra que você se saia bem essa semana. Salmo 11, banho de pinho pra você ter mais confiança em você ainda, França. sagitário, seja original no trabalho, mas olho gordo demais essa semana. Cultiva a diplomacia. Pois é, quem é, hein? Meu marido. Teu marido. Jura? Lá em casa pra olho gordo tem colírio light. Essa menina tá no lugar errado, ela tem que estar no pânico. Bom, vamos lá. Cultiva a diplomacia. Tô falando na boa. Acho bonitinho, dona Lígia. Cultiva a diplomacia e saiba ser mais esperto pra adiblar a inveja alheia. Salmo 66, 66, banho, capim, limão contra inveja. Vamos tirar os capetas de dentro de cá. Capricórnio, você estará mais alegre, descontraído, interessado em atividades culturais, passeios e viagens. Até que, enfim, né, cara? Só trabalha. O momento é de relaxar. Duvido. Salmo 90, o banho, o lírio da paz pra harmonia. Aquário, haverá maior produtividade no campo profissional e você vai ganhar dinheirinho, mas tem que saber o que quer. Seu talento artístico estará em alta. Salmo 27, banho, calêndula pra novas ideias. Peixes, como é que ela chama? Tô tão velha. A Carol? Camila, né? Carol. A Camila, a Camila é nosso roteirista. Tô acabada. A Lúcia é Carol. Lúcia. A Carol também, né? Não se deixe abater por algumas decepções que virão nesse período. Use a sua determinação e foco pra ninguém se aproveitar de você. Seja mais produtivo. Salmo 4, banho eucalipto pra, ó, força. Beijo, gente. Olha, Lígia, eu tento ser gentil, sou um cara gentil, mas a Fernanda é muito mais, tanto que carrega o gentil no nome. Gente, vamos falar de Fernanda Gentil que fez aí a sua estreia no cinema, né? Ela fez o, participou do filme Ela Disse, Ele Disse, que é uma inspiração ali do livro da Thalita Rebouças. Eu mandei pra Thalita, eu queria que ela tivesse mandado pra gente umas astros, alguma coisa especial. Mandou ainda não, Thalita. E como é a estreia da Fernanda, a gente aqui não marca a bobeira, rolou a pré-estreia e a equipe do Tricotando foi até lá e você confere agora. Hum, já tirou lá. Você se joga em todos os desafios que a vida te propõe? Com certeza, eu sou movida a desafios. Então, depois do ciclo do esporte, tudo que tá vindo aí, eu quero traçar pra me sentir desafiada, incentivada. Então, a peça rodando no Brasil, se joga a estreia agora dia 30, com o Ario Braz, com a Ana Carla e o filme dia 3 de outubro, começando hoje. mais um desafio na minha vida. Isso que mantém a gente em dia pras nossas obrigações, nossos trabalhos. Tá muito, eu tô ansiosa e o Polêmica faz parte. É um projeto que demorou a sair, mas tá também no protocolo. É um projeto legal, grande, feito com cuidado. Quero logo me jogar, quero fazer certo, quero começar. Tem alguma superstição antes de entrar no ar? É um sinal da cruz, estalo os dedos várias vezes. A Fátima, quando ela trocou o jornalismo pelo entretenimento, ela participou de várias novelas. Você já teve essa vontade de fazer novela agora, que está atuando também? Não, assim, admirou ainda mais agora as atrizes e atores, acho que é um trabalho que existe muito, não é assim, qualquer um chega e sai ousando. Eu fiz uma bagunça no filme, diverti, mas é um outro patamar, conta muito dom pra isso. A moral da história é que a gente até quer saber um pouco de como vai ficar o filme, mas o que a gente quer saber mesmo é do programa. Vai vingar esse se joga, vai rolar, como é que são as previsões da ciência para a Fernanda gentil, gentileza, se vai ser bom, porque você viu a chamada? Maravilhosa essa. Ela, um cara, eu esqueci o nome dele. O Erico Brás e a Fabiana Carla. A Fabiana Carla. Tudo a ver. E aí eles fazem, é a Fabiana Carla? É a Fabiana Carla. O que que eles fazem, Lígia? É ela mesma? É, o programa se joga. É um que vai fazer um programa, ela vai falar de signo, tá, querida? Que ótimo. Já vão tesourar, vai falar tudo errado, ninguém vai falar aí, não. E aí, bom, Franklin, são um trio, hein? Que parassada é essa aí, Globo? O que é isso que vocês estão achando que é verdade a brincadeira? E vão falar de famosos e de signo. Dá sua previsão, Maravilha. Ah, gente! Dá, é. Dá uma previsão pra esse programa. Quanto tempo ele vai durar? Tá. Vamos fazer o bolão. Eu vou falar dela, né? Ela é de Sagitário, ela tá no ano 1, tudo novo, o programa vai vingar com ela. Agora eu não conheço os outros. Ela vai vingar, não sabemos se não há. É, mas ela vinga. Não sei se todos vingam, porque eu não tenho a data aqui, mas ela vinga. Ela é inteligentíssima, ela é brother legal, né? É bacana. Ela é filha de São Jorge Guerreira. Ela vai fundo nas coisas. Pode ter... E ela é rápida, ela sabe falar, igual você, Lígia, descolada pra falar, eu acho massa. Sim, vim. É o que a gente tá precisando em casa. Agora, igualzinho o nosso programa, dá vontade de... Que hora que esse negócio? Seis da tarde. Aí, aí pode ser seca. Aí a gente já vai entender que não vai dar. Não é, exato. Mas não, é uma novela. Boa sorte, Fernanda. É a moral da história que a gente gosta de você. O Se Joga é ótimo, mas ó, 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 tamo de olho. Agora é o seguinte, Juliana Paz esteve em um evento ontem aqui em São Paulo e a gente quer saber se ela vai ficar com o Regis, quais serão os próximos passos da Maria da Passa em A Dona do Pedaço. Nossa equipe foi até lá e tentamos descobrir. Dá só uma olhada. Juliana Paz, eu queria saber, em meio a essa sua rotina agitada de protagonista, você consegue tempo para se cuidar? Eu consigo, nem que seja de madrugada. Mulher sempre arranja um jeitinho de se cuidar. E quanto tempo por dia você gasta para cuidar da sua beleza? Então, eu acho que quanto mais madura a gente vai ficando, mais esperta a gente vai ficando. Quando entram os filhos, então, a gente prioriza os filhos, então a gente procura produtos multifuncionais, coisas que agilizem a nossa rotina, coisas que, assim, que dê para você fazer durante o banho, tudo que agilize é bem-vindo. E hoje em dia, apesar de eu ter uma rotina muito completa, eu tenho uma rotina ágil, por incrível que pareça. Basicamente, eu consigo, assim, tomar um banho legal e fazer tudo, viu? Cuidar do dedinho do pé até a cabeça. Para ser protagonista de uma novela, você tem que abrir mão de alguma coisa da sua vida pessoal em função da vida profissional? Sim, claro que sim. Eu, muitas vezes, me pego evitando ir a lugares, ir a eventos públicos com muita gente, porque o assédio é muito grande. Eu percebo que isso, às vezes, irrita os meus filhos. Eles querem atenção. e eu também não posso negar atenção para as pessoas que querem um autógrafo, uma foto. O que fazer? Então, é melhor evitar. Se eu for para um lugar com uma multidão muito grande, eu tenho que dar atenção para todo mundo. Eu não sei dizer não. Eu me sinto tão mal. Eu depois fico pensando naquilo, a carinha da pessoa. Se for criança, então, acabou comigo. Aí, eu tenho que dar. E aí, as crianças ficam, ai, mas você também tem que tirar foto com todo mundo. Então, é complicado. É uma balança difícil para mim. Então, eu abro mão, às vezes, de ir para lugares que eu estou afim para manter esse equilíbrio, sim. O que você faria se você tivesse uma filha igual a Josiane? Hello, darkness, smile. Para fazer igual o meu filho. A lágrima. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou ficar deprimida. Depois dessas cenas de briga, você faz algum ritual para exorcizar essa tensão, essa carga dramática? Gente, eu confesso que são os momentos mais difíceis para mim dentro ali do Projac, dentro dos estúdios. Eu levo um tempo para me acalmar. Porque o que acontece? Quando você está em cena, o corpo é seu, o coração acelera, você chora, é o seu corpo que está ali. então quando termina, os seus batimentos ainda estão, a adrenalina ainda está, tudo ainda está. Até baixar a bola leva um tempo. E você consegue se divertir mais nas cenas comendo o bolo da Maranhada Paz, batendo na Josiane ou beijando o Regis? Ah, beijando o Regis, com certeza. Que pergunta! você aprendeu a cozinhar com a Maranhada Paz? Ah, eu já sabia fazer um bolinho básico, um bolinho clássico. O bolo mágico é tão fácil de fazer, gente, vocês soubessem. eu te dou a receita depois. Se eu experimentasse todos, eu estava, esse vestido não ia acabar em mim, não. Mas, eu provo de vez em quando, assim. É que, na verdade, quando você vê muito, você acaba ficando acostumado. Então, assim, eu não como muito bolo, não. Só quando aparece uma novidade, assim, aí eu provo. Você palpita no visual da Maranhada Paz? Chega uma hora que você já vira dona do personagem e até a própria turma da caracterização já te deixa à vontade. Então, eles já estão naquela fase de me perguntar o que você prefere, Ju, que você gosta mais disso ou daquilo? Eu falo, ah, eu acho que tem mais a ver isso, assim. Você se diverte com memes que fazem? Eu adoro, me divirto muito. Eu acho que isso é, isso é sinônimo de sucesso, de repercussão, do carinho das pessoas. Eu adoro. Esse ano vem o troféu melhor do ano do Faustão? Eu não sei, a galera, vamos deixar a galera decidir. Esse ano, meu amor, eu vou viajar com os meus filhos, eu tô tão feliz que eu vou ter acabado de gravar antes e em novembro eu tô, ó. Lígia? Ó, estamos aqui parados, pensando, tem que esperar meu gato. A culpa é do Bruno, óbvio, né? Vamos falar que eu tô aqui parada esperando o André, tava olhando há um minuto, mas tudo bem, se o gato é o André, não sou eu. Uma coisa é você ter um liderador que joga no time, outra coisa é o Bruno, né? Pra quem merece isso? Ô Márcia, me ajuda aí, vamos falar mal do mundo. O Bruno é o seguinte, ele é muito intelectual, tem hora que ele viaja, ele é o viajandão do caramba. É, viajandão. É isso, eu vi. Ô Bruno, hoje não tá favorável pra você não. Beijo.